O que que eu posso fazer pra mudar esta situação? Nós vamos falar do Dom Adriano, talvez você nem saiba quem é. É o bispo, o segundo bispo de Nova Iguaçu. Uma pessoa que marcou, é um é, marco pra nós, é o referencial. O Dom Adriano Hipólito, Serginbano, Franciscano, vindo aqui da Baixada como bispo no tempo da ditadura militar. Muitos de vocês nem sabem o que é ditadura. Mas ele lutou para que você hoje pudesse falar e ser livre.